Olá pessoal, estou aqui com o Edu. A Dalva trouxe essa linguiçinha especial. A gente tinha umas massas aqui e resolveu fazer pizza. Mas vocês sabem que é especial a massa que ela faz. Isso que é toda a diferença. Vocês vão constatar que é diferente. Essa aqui é uma massa tradicional. É uma receita tradicional da pizza napolitana. Está bem fermentada porque hoje também o dia está quente. Onde a gente está, a gente está com dois fóruns ligados. Está vendo? A gente vai estourando para não queimar. E a pizza não vai precisar de muita coisa não. É um queijinho e essa linguiça especial aqui. Vamos lá, Edu? Vamos pôr na... Eu estouro a bolha e nasce outra. Olha. Molhinho de tomate san marzano. Que vem lá do pé do Vesúvio. A mozzarela fior de late. Que é a melhor que tem para a pizza napolitana. Porque ela não frita. Ela não é oleosa. Ela derrete. Fica uma delícia. Vamos caprichar nessa linguiça especial aqui. Deixar o manjericão para pôr fresquinho por cima. Olha aqui que está linda. Espera. Nossa. Agora vamos pôr um verdinho nela. Ah, ficou linda. Ficou linda. Vamos pegar um manjericãozinho. Esse manjericão a gente planta aqui no quintal. Olha a massa espetacular. Olha aqui, vovó. Olha, leve nisso. Está crocante, hein? Crocante. Crocante. Essa borda que está até quebrando comigo. Olha aqui. Olha lá. Olha os alveolos. Olha embaixo como ela está. Olha a continuidade do calor aqui. Ah, isso é quem entende, né? Do calor é você que entende. Quem entende da massa é ela, cara. Nós somos a dupla boa. Fala a verdade. Cara, eu fico apaixonado por essa massa. É muito lindo. Olha que lindo. Olha aqueles alveolos. Uma lua. Se você gostou. Espera, como que faz para aprender essa massa com você? Tem que se inscrever no curso. O curso que a gente faz lá na Sovrano Fornos. A gente... O nome do curso já diz. É da farinha ao forno. Então a gente aborda todos os itens importantes para você aprender essa receita e fazer uma pizza igual ou melhor que essa. Aquela dica super importante. Você só vai aprender ao longo dos anos de aprendizado de erros e acertos. Ela tem a informação. Ela passa a informação e você vai tirar essa pizza lá com a gente. junto com a Vera e eu lá na Sovrano Fornos. Olha essa pizza com a massa da Vera. Olha aqui. Olha a resistência mecânica da Vera e como que ela ficou. Foi delicioso. É um bom apetite. Eu espero que todos gostem e saboreiem um dia as nossas pizzas junto com a gente. Manja, manja! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.